A manchete é partido de Ciro Gomes faz de tudo para que ele apoie o Lula ativamente, mas o Ciro continua sumido. Você viu este homem? Este homem foi visto pela última vez em Sobral, no dia 4 de outubro. Quem souber seu paradeiro, por favor, informe, porque há muita, muita gente preocupada. E olha, este é um tipo especialmente preocupante de ausência mesmo. O Ciro Gomes é uma liderança política importante, ninguém vai negar isso. E o momento político brasileiro é importante, então o normal seria ele estar participando de maneira mais ativa. Só que não. O Ciro Gomes saiu do primeiro turno de 2022 com a pior votação que ele já teve numa disputa presidencial. Foi um resultado horrível, mas previsível, porque foi uma campanha desastrosa, tentando conquistar um eleitor de direita com um plano, sobretudo econômico, que se executado estaria à esquerda de qualquer coisa que o Brasil já fez. Ainda assim, o cara conseguiu 3 milhões e meio de votos. Não é pouca coisa, porque numa disputa apertada, isso importa, importa muito. O Ciro sabe disso e está aí ele falando com o eleitor no dia 4 de outubro. Não acredito que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Não declarou apoio ao Lula, não citou o Lula nominalmente, mas disse nessa oportunidade que seguiria a orientação do partido. E o partido dele, o PDT, vai com o Lula. Acontece que quando esse apoio do PDT é oferecido ao PT do Lula, quem aparece não é o Ciro, não é o candidato, não. É o presidente do partido dele, do PDT, o Carlos Lupe. Estar ao seu lado não é a favor, é uma obrigação. Muita honra de estar ao seu lado. Muito obrigado por o senhor servir ao povo brasileiro. Do Ciro mesmo, nessa oportunidade, nem sinal. Não estava lá. E nessa ocasião, o próprio Lula deu sinais de que uma aproximação do Ciro seria muito bem-vinda, seria desejada por ele. E também a história do Ciro, sabe, não é uma história de 3,5% de voto. O Ciro vale muito mais do que isso, é mais importante que isso, significa mais do que isso. E vocês sabem, porque não é a primeira vez que eu falo, que tem três políticos no Brasil que eu aprendi a gostar de graça, mesmo quando eles falam coisas contra mim. Um era o Mário Covas, sabe, que era turrão, mas toda vez que ele precisou, o PT apoiou ele. Outro era o Riquião, que o Riquião era muito turrão, falava muito mal do PT, às vezes eu ofendia o PT, mas eu gostava do Riquião. E sempre que nós pudemos, nós apoiamos o Riquião. E outro é o Ciro Gomes. Eu conheço bem o Ciro Gomes. Ele foi meu ministro, nós, sabe, almoçamos juntos, bebemos juntos, jogamos bola juntos. Ou seja, o Ciro é uma pessoa, às vezes, pessoalmente, muito diferente do que ele é, sabe, no palco de luta. Mas não adianta, nada do Ciro aparecer, nada de uma fotinho que seja do lado do Lula, né? E é isso que nos leva à coluna da Malu Gaspar. A proposta do PDT é Ciro Gomes para ajudar Lula no segundo turno. E aqui, logo de cara, a gente vai ler que o Ciro Gomes, ele tá meio teimoso. Ó lá. Ciro se recusa a declarar apoio explícito a Lula ou a se engajar na campanha, como fez Simone Tebet. O exemplo da Simone Tebet é muito interessante porque mostra um caminho que o Ciro Gomes poderia seguir se ele quisesse, né? Não precisa haver nenhuma contradição. Ele não precisa fazer nenhum elogio explícito ao Lula. Não precisa sequer retirar as críticas dele ao PT. A Simone mesmo, ela não precisou de nada disso para fazer oposição ao bolsonarismo. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si um voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço do atual presidente. Exemplo dado, a gente volta para a coluna da Malu Gaspar sobre o Ciro Gomes nesse segundo turno. Ali a gente vai ler que o que estão pedindo para ele fazer é o que fez a Simone Tebet, saca só. Se não pode ajudar Lula diretamente, que pelo menos Ciro parta para o ataque contra Bolsonaro, com sua peculiar verborragia. Ciro, porém, resiste. Ainda não superou a mágoa acumulada contra o ex-presidente e contra o PT. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, o presidente nacional do PDT, que é o Carlos Lupe, e o secretário nacional do partido, que é o Manuel Dias, tem se empenhado na difícil missão de convencer Ciro a sair da profunda submersão em que entrou após ficar em quarto lugar no primeiro turno. E seguindo com a leitura, a gente vai ver que tem uma questão familiar que agrava o negócio aí, saca só. Para piorar as coisas, Ciro também culpa o PT pelo racha, com os irmãos Ivo e Cid, que apoiaram o candidato de Lula no estado, o Eumano de Freitas do PT, contra o Roberto Cláudio, que é do PDT. Eumano venceu a disputa já no primeiro turno. E agora o principal. O que é que faria o Ciro deixar de ser tão passivo no segundo turno? Diante de tanta mágoa e divergência, um interlocutor de Ciro acha que a única forma de convencê-lo a sair do imobilismo seria o PT fazer mais gestos. Quais gestos seriam esses? Aparentemente, nem o próprio Ciro sabe. E nesse ponto, talvez valha a pena, a gente ouvir o Gregório do Vivier, que foi uma figura fundamental na trajetória que o Ciro traçou nessa campanha de 2022. Você certamente lembra quando o candidato intimou o comunicador para o debate? Em plena campanha? Ciro? Poxa, você é melhor do que isso, cara. Você é um cara crescido. Esse foi um movimento meio anormal para uma campanha, né? O candidato chamar o comunicador para debater? Não se vê isso todo dia, né? De qualquer forma, foi um desastre para a campanha do Ciro. Mas vamos lá. Gregório do Vivier sobre os problemas do Ciro Gomes na TV Democracia. Olha, uma coisa que ficou muito clara naquele debate, para mim, pelo menos, acho que eu cheguei a falar isso, é que o problema do Ciro não é corrupção. O problema dele com o PT não é sobre corrupção, nem é sobre ideologia, nem é sobre nada disso, não é sobre programa. É uma discordância que tem muito mais a ver com uma vantagem de protagonismo dele. E isso fica muito claro quando ele, por exemplo, ele negou, tá, na campanha do Sul. O Lula chamou ele para ser vice, só que ele falou que ele queria que o Lula fosse vice dele, ou que Haddad fosse vice dele. Ou seja, é protagonismo que ele sempre teve atrás. Não é programa, não é lutar contra o fascismo, não é nada disso. Era sempre sobre ele, ele e ele. E não é o momento dele, claramente. As intenções de voto sempre disseram que não era o momento dele. Então, ué, cada um tem o seu desejo. Todo mundo pode se candidatar à presidência, se quiser, não basta se filiar um partido, tem mais de 5 anos e tal. Mas, para você virar uma pessoa viável, você tem que ter intenções de voto. Isso ele não tem, não tinha já. Então, o meu apelo para ele foi que era irresponsável. Hoje, no Brasil, lutando contra o fascismo, você botar a sua vida, a sua candidatura, a sua face, a sua pessoa em primeiro lugar. Ok, então tem traços de personalidade que influenciam nas decisões e na racionalidade com que essas decisões deveriam ser tomadas. Claro, né? Mas tem mais, tá? É que, às vezes, parece que o Ciro não reconhece o Bolsonaro como uma ameaça contra a democracia no Brasil. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral. Acho que deu para entender, né? Talvez ele não veja o Bolsonaro como uma ameaça contra a democracia. Fato é que ele não age como se o Bolsonaro fosse uma ameaça contra a democracia. Isso mesmo depois do Bolsonaro ter mandado a Polícia Federal de maneira super arbitrária na casa do Ciro Gomes, né? Olha, é uma aposta muito arriscada essa que o Ciro está fazendo. Porque se houver um risco contra a democracia brasileira, então também há um risco contra o Ciro Gomes. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.com. Você pode ajudar, mas, claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.